E aí, tudo bem? Eu sou o Leandro Latu, vou gravar aqui seis músicas do Engenheiros do Havaí, essa banda que marcou tanto o fim dos anos 80, o começo dos anos 90, marcou aí minha infância, adolescência, quando eu estava começando a estudar violão, marcou a vida de tantas pessoas. Ali nos anos 90, era uma das maiores bandas do Brasil, junto com Legião, principalmente, que mais fazia show. Lembro nas revistas de música, sempre eleita entre as melhores bandas, melhores shows, melhores composições. Essas seis músicas são do disco Papa e Pop, provavelmente um dos maiores discos do rock nacional, BR Rock, certo? E é isso aí, vamos lá! E aí 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 E aí